O expediente começa e os funcionários seguem a rotina diária aqui na Casa de Leis. Pelo portal da transparência, o último registro mostra 914 funcionários que desempenham diversas funções, desde segurança, assessoria, atendimento, enfim, todo o ciclo que faz diariamente o legislativo funcionar. Em abril, todos eles vão precisar fazer o recadastramento para atualizar o quadro de funcionários, tanto os ativos como os inativos. Em 2011, quando eu ainda era primeiro secretário aqui da Assembleia, nós aprovamos um plano de cargos, carreiras e salários. E nesse plano de cargos, carreiras e salários, é previsto de dois em dois anos que se faça o censo. Por motivos diversos, não foi feito há uns dois ou três anos atrás. Nós resolvemos, então, a nova mesa diretora resolveu que a gente tem que estar em dia com isso. O cadastro é obrigatório para todos os servidores, com o risco das atividades serem encerradas caso não seja feito. Outro fator agravante seria o fato de terem aparecido denúncias no Ministério Público Estadual sobre a existência de funcionários fantasmas na casa. A atualização do cadastro dos servidores vai até o dia 17 de maio e, no caso dos inativos que não puderem comparecer na Assembleia, o procedimento é enviar um representante legal que precisa apresentar uma procuração. Se preciso for, nós vamos deslocar a nossa equipe para a casa dessa pessoa que, por algum motivo, esteja doente, não possa vir aqui. Nós temos o respeito e vamos fazer isso.